É aí que já falamos, eu sei onde põe os fés, olha lá a voz da voz, eu sei onde põe os fés, o canário para ti é do Benfica, olha até te ganho só com 10. Eu vou-lhes contar um segredo, quer tu queiras, quer não queiras, ganhamos de 4 em 4 anos, dentro do campo jogamos as pesadeiras, mas o ponto a maior parte do que ganha é com frutas brasileiras. Companheiros e companheiras, companheiros e companheiras, diz o que tens a dizer, é sempre a mesma conversa, eu tenho que responder, cá para mim isso é azia, ou então é mal perder. Fica sabendo, oh canarinho, ou o que eu te vou dizer, toda a vida fui portista, olha tenho que responder, vantagem é ser portista, mesmo quando está a perder. Já em dia desistais a ver, eu crescendo no negócio, vantagem é ser do Benfica, isso para mim é que é o negócio, que mesmo a ganhar poucos campeonatos, Oh meu burco, olha até sou sócio, mas tu não és nem podes ser, porque eu tenho uma tristeza tamanha, que ele só dá vidas ao porto e grita, meus amigos quando ganham, meus amigos quando ganham. Continua. Olha lá toda esta nota, mas vou-te fazer uma pergunta, que tu és burro, que não a bota, e só pôr-me aqui nesta terra, com quem joga ao porto, palha e grota. Eu vou fazer o que nota, vou fazer o que se nota, e vou-te estragar os planos, jogamos para a Liga Europa, eu sei que não há enganos, olha jogámos com o mesmo, que vós joguéis há quatro anos. Oh que burro nós atorámos, olha lá ao animal, e no ano passado os jogámos, contra o Chelsea na final, por acaso o Pinho correu nos mal, e olha o meu olhar que lá não brilha, mas vós também não estáis mal, e sabe o pai e sabe a filha, que este ano o VQP, olha foi uma meravinha. Foi o Judas que foi convidado à Quaresma de Sevilla. E agora o Miranda já te quinha, o Miranda já te quinha, e desviar o que ele fez, eu vou-me escolher, canário, respondo só desta vez. Até gosto do Benfica contra os estrangeiros, ganhe porque é português, eu vou lá ao 31, olha o que eu respondo aqui, fica sabendo, canarinho, que eu não gostei do que eu vi, eu não gostei do que eu vi. Vai-te embora, Gabi Luí, não me importo como é, fica ganhe, que eu não sou burro como tu. É uma tristeza. É uma tristeza. É uma tristeza. Mas este ano ressuscitou, na Catedral da Ressurreição, e foi assim que eu vos peço, muitas palmas para o campeão. Aproveita a ocasião, aproveita a ocasião, o canarinho diz ó que beijos, eu volto a dizer ao gente, canário diz ó que beijos, porque estou-te hoje campeão, eu já te dei os parabéns, já lhe dei os parabéns. Amigo, eu não estou enganado, amigo, eu não estou enganado, que eu sou um homem às direitas, hoje até estou confessado, dei-los parabéns este ano, como ele me deu no ano passado. Amigo, eu não estou enganado, porque eu sou um homem educado, ouve lá vou-te contar, já contratei esta senhora, que te vai fotografar. Tira o retrato ao Miranda, olha lá nesta posição, depois leve-o ali ó Vidal, que tem lá o rico leitão, e põe o retrato do Miranda, na porta para a promoção. Oh ser risco do morcada, oh ser risco do morcada, olha não te já aconselho, podes me chamar aí então, Que tu és um porco velho, que tu és um porco velho, olha, diga o que se passou e no banhas coloca carago, que eu digo aquilo que eu sou e chama-a porco e chama-a burro, foi ele que conduzou. Foi um porco que toda a gente repareu e num mês todo o mais velhinho, que de um lado pareces um porco, do outro pareces um torrinho, basta olhar para a tua cabeça e mirar o teu fozinho. Chamaste-te o amor ou canário, mas o canário é coisa fina, eu até pa mal não olharem, eu até volto cá pra cima, tens aqui um porco jeito azul, vá porca da tua prima. Menino e pra menina, pra menino e pra menina, ouve lá o meu morcão, que sou o miranda fosse porco, digo nesta ocasião, fica sabendo o canarinho, era porco de cobrição, eu vou-te dar um conselho, olha que és meu amigo, e vou-te dizer outra vez, que esta noite vai haver perigo, tu não me voltes a chamar porco, eu não sou parecido contigo. Celestino, meu amigo, o canário é esperto, eu estou a dizer que era de cobrição, você repare bem ao perto, que este tem aquela raça, gosta mais de ser coberto, que eu ainda há pouco descobri, olha aí que aqui este trouxa, que anda aí a ser coberto, ia ao mirando a cabocha, por um homem da TVI, consta sequer pelo coxa. Este gajo é muito trouxa, este gajo é muito trouxa, e vê-se bem pela aragem, olha o que ele veio falar, aqui nesta camaranagem, fica sabendo o canarinho, eu não conheço essa paneleirada. Amigos, boa viagem, amigos, boa viagem, vejo-vos preocupados, às tantas tais a pensarem, que nós que estamos zangados, a cantar assim com o outro, a cantar-nos tão picados, mas poder estar sossegados, que nós nunca nos zangamos, é para animar o povo, que nós assim nos tratamos, bailolas ou amigo pirata, amigos há trinta anos. E aqui não há enganos, e aqui não há enganos, cai como um sopa no velho, há pouco fui ao festeiro, no tom de chá das paneles, tenho ali a salteu lálhe, e o padroeiro sabe Miguel, e o padroeiro sabe Miguel, e eu cantigua sem acabados, já fui lá ver como gostei, e eu cantigua sem acabados, desei à vossa padroeira, que vos dê saúde a todos, e até te conto um segredo, quem não sabe, canta a verra, a padroeira santa a lábia, quem não sabe, canta a verra, E como um santo canarinho, também é a da minha terra Já que isto a sigo em serra, já que estou a sigo em serra Olhando bem e comentando, na minha terra é Santiago Não posso ter melhor frente, mas das almas santas da Ariosa O canário saiba limpa, isto agora aqui tem casas Cada uma tem o seu brilho, mas antes era um lugar ervo Até bastante sombrio, num certo dia eu sei Não era nenhum pelebe, aqui atacaram um pobre Os ladrões um alvo creme, e o homem vendo-se aflito Virou-se para as almas santas, e perdeu-me a promessa Ai, olha, há tantas e tantas, de lhe fazer uma capela Digo isto sem burrinha, se um ladrões ou pobrinho De roubassem o que ele tinha, e se sabes, acaba tu Tua palavra é a minha Vai bonita a cantiguinha, vai bonita a cantiguinha E bom já deste por ela, amigos este milagre Começa com uma pequena capela Só mais tarde canarinho, das cantigas companheiro É que isto aqui já cresceu, e se fez este mosteiro E se fez este mosteiro, eu digo não estou admirado Como disseste, era um lugar ervo, eu não estou admirado Era um local de passagem, ninguém mais foi atacado Aí está o resultado, e listo com alegrias Mas eu olho lá para cima, se olhasses tu também vias Tem um galo a colar em cima, para nos dar uns bons dias Mas aqui nestes corretos, ai Jesus que coisa rica Ali tem um galo que não é nenhum, aqui as águias do bem fica Boa noite minha gente, boa noite minha gente A todos os que aqui estão Sigo, me dei óbvio a ti, eu digo do coração Foi tudo na brincadeira, a todos peço perdão E dai palmas para a pirata, que para mim é como virarão Meus amigos, minha cama, boa noite, obrigado até a próxima Uma palavra de agradecimento muito especial Ao Sr. Carlos e ao Eduardo Arruda da AMECAR E muito particularmente neste momento Nos últimos 200 primeiros, queria despedir Além da Esmolinha, um grande aplauso para a Estratíssima Comissão da Sete Obrigado amigos, espero que tenham uma linda feita Para os caras e os caras e os caras e os amigos à terra